Música Ministro Floresta Correia, se lori ai horis balon, russi Correia, mei kuda ii a Timor-Leste. Há foi no encontro o primeiro ministro, Kerala Sanana Guzmão e a Palácio Governo, Ministro Floresta Correia, Nam Song Hyung Hateten, o Governo Correia e a Experiência de Limanulo, na Konabakudai Horis. Danei, surumuto o chefe do Governo, qual é o Conabato Ajuda Timor-Leste, onde preserva a Ihoris Siria Foro? Sim, que... Eu sou a Excelência, eu partilho com a Experiência Correia, onde a área de reflorestação, durante a Limanulo, eu preservo a Ihoris Siria Foro, onde eu acabei, eu acabei de cooperar para a Ajuda Timor-Leste, onde eu acabei de cooperar para a Ihoris Siria e a Timor-Leste. O primeiro ministro, Kerala Sanana Guzmão Hateten, já que eu acabei de cooperar para a Ihoris Siria e a Timor-Leste, eu acabei de cooperar para a Ihoris Siria e a Experiência, e eu acabei de cooperar para a Ihoris Siria e a Timor-Leste. Eu acabei de cooperar para a Ihoris Siria e a Informática, e eu acabei de cooperar para a Ihoris Sraín, e eu acabei de cooperar para a Ihoris IrREI, eu acabei de cooperar para o Podedas Timor-Leste, E a tempo para o governo Correia se destaca peritos balões do Timor-Leste, onde há uma pesquisa muito que o governo do Timor-Leste lhe olheu o estudo com a qualidade de RAI, onde determina a igreja SIDAN-EB, Macapar, o RAI e o Timor-Leste. O plano Unes se retam os apoios do seu embaixador Correia e o Timor-Leste, onde realiza o plano Unes e a tira em Rua, Rua Núria, em Lima. Santina de Jesus, Marito da Costa, Xemén.